Vingar Júlia de Ronda Quem tá bombada pesada que a novinha deu Achando que é brinha Quem tá mó boba que tá deslizando Caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrasada Querendo sentar na linha Caralho WS Qual é o nome daquela magia eu esqueci Lembrei A vara que é Rasta tabacá na vara Vai sentando na vassoura Deita a puxinha rabunda Eita a verdade Rasta tabacá na vara Vai sentando na vassoura Deita a puxinha rabunda De chama de réu Rasta tabacá Vai sentando na vassoura Rasta tabacá Rasta tabacá na vara 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 Eita a volgada pesada que a novinha deu Achando que é bruxinha Eita a mão boba que tá deslizando Caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrasada Querendo sentar na minha Caralho, WS Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, velho A vara que é rão Asta tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eita a buchinha rabunda Eita rabeta Meldô Asta tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eita a buchinha rabunda Me chama de Harry Potter Asta twee, asta twee Vai sentando na vassoura Asta twee, asta twee Eita rabeta da de vassoura Asta twee, asta twee Eita rabeta da que vassoura Asta twee, asta zwei E tá rápido, tá, que bota Diretamente de Hogwarts Verdade, leve e rola